Música Está marcado o pênalti Pênalti pro Palmeiras Diga Fragoso Está lá no gol Jefferson Paulino Rafael Veiga GOOOOOOOL Tupal De novo na grande área Levantou, passou por todo mundo Para Douglas GOOOOOOOL Saiu por cima da categoria GOOOOOOOL Invadiu a grande área Tentou limpar, vai pintar o golaço GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do Grêmio Rio do Rio do Rio do Camisa no meu lado direito Vem chegando, o Grêmio invadiu a grande área perna esquerda GOOOOOOOL GOOOOOOOL É muito rápido, ele é muito bom Olha o Silvio Romero, pelo meio vai fazer o primeiro da carreira do Fortaleza GOOOOOOOL 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 Com a camisa do Fortaleza Vem o Leão do Pissi Lucas Lima Movimentou Movimentou Tentou bater o Ronald Sobrou Moisés no canto É GOOOOOOOL 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 O jogador que veio da Ponte Preta para vestir a camisa do Fortaleza Veja de novo o lance Aí o Rodadiega pegou na bola, tocou para o Luiz Henrique, girou, abriu, Matheus Bahia, cruzamento, Rodadiega, é gol GOOOOOOOL BOOOOOOOL Bora Bahia, minha porreta Rodadiega Isso aí é artilheiro Ele precisa de uma bola, de um toque, para fazer o gol Se no primeiro tempo não chegou, no segundo tempo a primeira que veio Pode ampliar Olha o Robson, na cara do gol, para definir Tropeçou, parou, girou, rolou, Matheus Vargas, é gol De Pietri GOOOOOOOL GOOOOOOOL Golada, mas foi generoso Nino penetrou na grande área, bateu cruzado, olha o gol, olha o gol, Vina GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do Vozão GOOOOOOOL Muito mais que um time, muito mais Aqui é uma e dá rebote GOOOOOOOL 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 Do Santinha GOOOOOOOL Do Santinha GOOOOOOOL Vai pintar cruzamento para a área de cabeça, Rodrigão GOOOOOOOL 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 Dia do seu aniversário Dia do seu aniversário, perna esquerda, batida GOOOOOOOL 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 Do Brasil GOOOOOOOL 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 vai rever, né? A bola, a tentativa da Haruila, a chuta, a bola desvia e sobe. Aí, ó, uma indefinição... De novo, a bola passa, Diani, a bola viva, a batida! Gol! Da França! Da seleção francesa pra virar o jogo, olha só. A bola, a bola, a bola, a bola. Oías, a bola, oi, aí, 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 aí e aí, 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 aí e aí, 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 aí. Manchester City, na... ...sikerto. Agora, podem ver, at a factura é que o professor vai ter ocupado, que o professor Banco do grupo! Se o problema vai em mercado, então não ocorre, isso, não vai ter o tempo, mas não é mais bom, o que o pessoal... e oi, aí, aí, aí! O oi, aí, 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 aí! A direção de direitos, e não, Harry Kane é o primeiro gol, Guttner, e tem 2-1 Tottenham. Eu vejo com ele. Sim, ele é interessante. Ele é muito mal. Estou em 1-1. Mares! Pumpera em Lina Toppe. E como foi o 4-0, o 4-0, o 4-0, o 6-6. O 4-0, o 3-0, a 2-0 e a 3-0. Ilaga abrato! Ao lugar de marco de Harry Kane, Adrien. E a futebol do futebol reivindico, ele ganha o 4, e o 6, e o 4, e o Hara que ele ganhou. É o 2-1, e o 4-1, e o 3-1, o 3-1, o 5-1, e o 3-1. Gol! Gol! Toca a bola, Benzema de letra, grande lance, Benzema! Vinícius Júnior! Gol! Vini, 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 malvadeza! Já já ficaremos por conta do árbitro Vinícius. E a pênalti, penalidades ao árbitro, partiu, Benzema! Gol! Gol! Ali o Simon, na área, pintou! Gol! Gol! Gol no Ani! A área, a gente é mais atrás! Golaço! Gol! É pênalti para o Nantes! Ludovic Black, pé esquerdo! Gol! Junal! O Escalari! O PSG, por ali, a enfiada a Neymar, dominou! Driblou! Gol! Do PSG, Neymar! O PSG, por ali, a enf